... e pessoas com dificuldades para se locomover. No subúrbio ferroviário, quando chove, é problemático andar por aqui. Agora, o que dizer de ruas onde não há assanhamento básico, como esta? Aqui tem jacaré, meu filho, aqui tem cobra, aqui tem jibã, aqui tem tudo nesse rio aqui. Quando esse rio enche, essa criatura mesmo aqui, essa cara que eu tô aqui na frente, ó. A água vem até aqui no meio, ó. Daqui um dia ela vai sair nadando com a filha dela, com o marido dela. Tem que ter editado essa rua aqui, ninguém passa não, quando chove, não. Seu Mário mora há mais de 40 anos aqui no subúrbio ferroviário. Aqui é no Parque São Bartolomeu, também no subúrbio. A situação aqui, quando chove, é tão crítica. Olha só como é que fica aqui. Muita lama, se a gente pisar mais, afunda. Seu Mário, que situação crítica aqui pra vocês, hein? Rapaz, todo mundo sofrendo com esse negócio. Tem mais de um ano e não resolve nada. Quando é, começa um serviço aqui, começa ali, começa aqui e não termina. E como é que fica pra vocês moradores viver numa região dessa? Tudo ruim. Eu posso andar descalço, posso andar na lama. E os que vai calçado pra trabalhar, os meninos pro colégio. As mulheres graves, que procuram socorro meia noite, o carro não pode entrar com medo, com tanta lama. Não tem assistência, não tem posto médico aqui de emergência, só tem uma plataforma em torno, nessa nova que abriu em Tacaranha. O lixo no subúrbio ferroviário também é outro problema para os moradores. Segundo eles, a coleta vem, mas não é com tanta frequência. E a infraestrutura encontrada aqui na região também oferece riscos para a comunidade. Aqui é o final de um esgoto. A água fica empoçada aqui mesmo. E a gente vai pegar esse pedaço aqui de madeira, pra mostrar a você daí de casa, a profundidade. Olha só se uma criança cai nessa região. O risco é grande. A população aqui do Parque São Bartolomeu reclama que depois de uma obra da Condera, a situação piorou. Esta aqui é a casa de Dona Sandra. Quando chove, a água vem bater até aqui. E eles não têm melhorias. A gente vai conhecer a casa dela entrando agora. Com licença, Dona Sandra. Logo aqui já dá pra perceber que as coisas ficam penduradas pra não molhar, né, Dona Sandra? É. Porque quando chove aqui, enche tudo de água, né? Meus móveis tão podres, meu guarda-roupa pudeceu, eu joguei fora, as coisas tudo penduradas. Eu não posso comprar uma coisa boa, porque não vou botar aqui pra quando chover. A casa encher de água pudecer, não adianta. Então eu quero uma providência, né? Eu quero que os presidentes lá da CODER, o governo, que tem a pena de mim, que me dê minha casa, que eu tô precisando.